Ah, eu não entendo. A gente aceitou você. É isso que os pais deviam fazer. Isso é só o mínimo. E aquele jantar? Que jantar? Você sabe qual jantar. Vocês deixaram a vovó falar tudo aquilo bem na minha cara. Ah, pãozinho de mel. A gente sabe que a vovó é complicada. Importa o que ela fala. Ah, importa. E o pior é que vocês nem ficaram do meu lado. Ah, ela não ia entender. Vocês não entendem. Senhor, se fizer isso de novo, vou ter que te convidar a sair. Mas todo mundo está fazendo isso. Eles são atores. Olha, isso é muito confuso. É, estão dando um mau exemplo. Concordo.